Eu tô aqui pensando, e se? E se a gente treinasse os desempregados para os próximos desastres mundiais, como as epidemias, a desertificação, o impacto de um asteroide? E se tivermos que usar máscaras para o resto da vida? Será que a indústria de cosméticos vai produzir mais rímel que batom? E se toda essa avalanche de máscaras e luvas descartáveis piorar ainda mais o lixo mundial? Eu tô aqui, no isolamento, pensando, e se?